Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mostro bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Meus irmãos, acompanha comigo o trecho dessa ministração do... Começa a escrever, e Paulo está escrevendo, e quando ele está escrevendo, ele escreve debaixo de revelação de Deus, ele escreve debaixo de direção de Deus, ele está escrevendo, e Deus toca no seu coração para que ele escrevesse uma carta para a igreja que estava em Éfeso, você vai perceber que nos primeiros três capítulos, Paulo faz questão de relembrar a igreja, os princípios doutrinários, porque uma igreja que não tem doutrina não subsiste, os fundamentos da igreja não é os hinos que cantamos, é a doutrina que nós cremos, o fundamento da igreja é o ensinamento que nós temos, Paulo começa a relembrar a igreja sobre a doutrina, é o ensinamento que Jesus fez por nós na cruz, é o nosso posicionamento nas regiões celestes, nos lugares espirituais assentados em Cristo, porém nos três últimos capítulos da carta, Paulo começa a trazer para a igreja uma exortação, e Paulo chama a atenção da igreja, escute isso, eu quero que você receba isso na sua alma, e entenda, porquê? Paulo percebeu que a igreja em Éfeso, estava enfrentando um sério risco, porquê enfrentando o risco? Porque o reino das trevas havia se organizado contra a igreja, o reino das trevas havia se organizado em principados, potestades, príncipes e hostes, e enquanto o reino das trevas estava organizado, a igreja estava dormindo, a igreja estava com os olhos fechados, e o sono ele é provocado, pelo cansaço dos sentidos, pastor, quando é que o sono vem? É quando os olhos cansam de enxergar, quando é que o sono vem? É quando o olfato cansa de cheirar, é quando o paladar cansa do sabor, é quando o tato cansa de sentir, o toque e a temperatura das coisas, é quando a audição cansa de ouvir, quando o sono está chegando, a música mais linda não toca, a visão mais vela não é atraente, o toque mais lindo não mexe com as suas estruturas, e enquanto a igreja estava dormindo, o reino das trevas estava agindo, nós vivemos um momento semelhante, o reino das trevas está se organizando, o reino das trevas está marchando contra a igreja, enquanto o reino das trevas está marchando, existem crentes na igreja que outrora eram espirituais, mas hoje estão tomados pela sonolência, hoje estão dormindo espiritualmente, eles já não sentem o cheiro de Cristo mais dentro da igreja, eles estão tomados pela sonolência espiritual, ele já não consegue ver anjos que sobem, anjos que descem, no meio da igreja, quando alguém diz, tem anjos que sobem, tem anjos que descem, ele diz, mas eu não estou vendo nada, porque você está dormindo meu amigo, você está dormindo minha amiga, já não consegue mais ouvir sons sobrenaturais, que são liberados na igreja, o som que toma conta, as vozes que vem do trono, ai eu estou ouvindo Deus falar, eu estou entendendo, pastor por que não ouve? é porque está dormindo, quando o crente está dormindo, ele não ouve mesmo, tem crentes que nem dormindo está, tem crentes que dormiu e depois de dormir ele já morreu, e quando o crente morre é um problema muito sério, não tem nada que aqueça o crente, que está caminhando para morrer, ah eu vou dar um exemplo, quando Davi estava morrendo, a Bíblia diz que pegaram cobertores para aquecer o rei, ele era rei, ele era ungido, mas estava gelado, ele era rei, ele era ungido, mas não tinha mais calor, ele era rei, ele era ungido, mas não tinha mais fervor, é igual você, é batizado com o Espírito, mas não fala mais em línguas, ah você é obreiro, mas não tem mais comunhão com o trono, ele era rei, tinha matado o gigante, tinha história, mas não tinha mais calor, pegaram Davi e começaram a envolver em cobertores, e quanto mais envolvia, mais gelado ele estava, nada resolvia, crente que está morrendo espiritualmente, ele chega na vigília desse jeito, quando ele chega, Deus envolve ele no manto de oração, e ele ainda está gelado, de repente vem os louvores, é Deus envolvendo no manto dos louvores, ele ainda está gelado, veio a primeira mensagem, Deus envolveu ele, no manto da primeira mensagem, ele ainda continuou gelado, louvores foram cantados, veio a segunda, Deus envolveu ele, ele ainda está gelado, bastou o que é isso, eu não entendo, tem cheiro de morte no negócio, é porque ele está morrendo, e tem uns que não estão morrendo mais, tem uns que já morreram há muito tempo, está igual o vale de ossos secos, já não tem carne, já não tem nervo, já não tem pele, mas eu vou liberar uma palavra profética, e eu prometo que só libero para quem trouxe glória, se você está morto, os quatro ventos que sopraram, o vale de ossos secos, esta madrugada, ele sopra aqui, e Deus te levanta, e Deus te desperta, pega na mão de alguém que está ao teu lado agora, e diga, o vento já está soprando, o vento já está soprando, o vento já está soprando, tenta soprando aqui, deixa eu ver, está soprando aqui, deixa eu ver, está soprando aí, está soprando aqui, está soprando aqui, está soprando aqui, tem gente que não entendeu, se tem um pentecostal, que entendeu, e que recebe, joga a mão lá em cima, libera o glória, ele sopra, 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 ele sopra, o vento sopra, escute bem isso, a igreja estava dormindo, Paulo então escreve para a igreja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e continua falando com aquela igreja linda, e dizendo, portanto, verde, prudentemente comandais, não como nécios, mas como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e no verso 18 ele diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas o conselho que eu dou é esse, vocês estão em Éfeso, uma cidade mergulhada na idolatria, aquela era a cidade de Diana dos Efésios, aquela era a cidade do Deus Baco, Dionísio, o Deus do vinho, a cidade mergulhada na idolatria, aquela cidade estava semelhante Mauá, semelhante São Paulo e o Brasil, mergulhado no homossexualismo, mergulhado na pornografia, mergulhado em tantos pecados da idolatria, e Paulo dizia, sabe o que se faz em uma cidade dessa? não é ficar na vigília chorando como coitadinho Deus, ai, eu estou quase me desviando, não, não, você tem que parar com essa conversa fiada, o que vocês precisam, não é ficar nas redes sociais, ora por mim, estou quase caindo, não é ficar com medo do carnaval, da festa junina, Paulo diz o que vocês precisam é isso, não vos embriagueis com vinho, ciência do Espírito, ciência do Espírito, ciência do Espírito, eu vou falar até alguém ser cheio, eu vou falar até alguém receber, ciência do Espírito, ciência do Espírito na faculdade, ciência do Espírito na tua casa, ciência do Espírito enquanto lava a louça, ciência do Espírito enquanto dirige o teu carro, ciência do Espírito enquanto caminha para a igreja, Se encha do Espírito Por onde quer que você anda Se encha do Espírito Seja cheio E Paulo começa falando com a igreja Que a igreja precisava ser cheia Mas ele não para por aí Ele diz E quando vocês se encherem do Espírito Vai ter sinais Vai ter resultados Porque quem é cheio tem resultado Não vem com conversa fiada Que a gente não sabe quem é cheio Porque essa conversa fiada a gente sabe Pastor sabe quem é cheio na igreja Pastor sabe quem é vazio na igreja Pregador que está pregando Em comunhão com o Espírito Ele sabe quem está se enchendo E quem não está se enchendo na igreja A sensibilidade e os gestos É por isso que Tiago disse A fé sem obras é morta Se tem fé vai ter obra Então se tem unção E se tem azeite na vida Vai ter sinais que evidencia Que você está cheio Ei, olha para esse crente pentecostal E diga para ele Se você está cheio Me dá um sinal aí Me dá um sinal Me dá um sinal Tá muito fraco Tá muito fraco Tem alguém que tem um sinal mais forte aí? Tem alguém que tem um sinal mais forte? Tem a orribacila Quem é cheio tem sinal Tem sinal Você está cheio Então tem sinais Aí escuta o que Paulo diz Paulo diz E quando vocês estiverem cheios Ele diz O primeiro sinal que vai ter Tchau E aí